Meu nome é Leonardo Goffio Vanoni, exerço o cargo de juiz de direitos e também sou professor, professor aqui na Júris há algum tempo já, também professor em outras instituições, como na FMP, Verbo Jurídico, ESMAF, entre outras, tá certo? Tenho a honra também de ser coordenador deste curso, junto com as colegas Suelen e Joseline, nós realmente formatamos este curso com o maior carinho, para que houvesse uma troca de conhecimento, mas com o foco no que se pretende neste curso, que é um viés prático para a formação e ou aperfeiçoamento daqueles que estão ou querem exercer as funções de secretário de gabinete ou de assessor. Nós fizemos realmente uma seleção dos professores que entendíamos mais adequados para ministrar as aulas para vocês, fizemos a separação do conteúdo também, com o maior carinho e o maior cuidado, e realmente espero que esteja sendo satisfatório a vocês, que esteja sendo realmente um momento de evolução de conhecimento, mas também nós ficamos à disposição de vocês para qualquer reclamação e, sobretudo, para sugestões, para que nas próximas edições do curso a gente consiga melhorar. Pessoal, como eu sempre brinco com os meus alunos, a minha relação de aluno e professor jamais se esgota em uma aula, então eu sempre fico à disposição de vocês para dúvidas, podem hoje usar o chat para a gente tirar as dúvidas no momento da aula, obviamente, quem está assistindo no EAD depois, também vou ficar à disposição de vocês nos canais da escola e nos meus canais, minhas redes sociais é arroba leo sem acento ponto vanone com i, leo ponto vanone com i, tanto Instagram quanto Facebook, se quiserem me seguir ali também, eu troco ideias com vocês, respondo a alguns questionamentos, e também tem o meu e-mail que é ldeleonardo, bdebola, vanone com i, arroba gmail.com. Então, alguma dúvida que tenha ficado da aula, que vocês não tenham conseguido no momento trazer, ou aquele pessoal que vai assistir depois, fico à disposição nesses canais. Pessoal, minha metodologia de aula vai seguir a mesma aqui no curso, obviamente com viás prático, eu encaminhei a vocês um material que é muito mais um material complementar do que um material de acompanhamento da aula, porque a aula realmente hoje vai ser um recorte bem justo desse material de aula, que é um material que eu uso de forma diferente, mas uso aí em aulas em outros cursos, mas é um material para depois vocês aprofundarem algumas questões, que tenham ficado dúvidas e tal, eu achei interessante encaminhar para vocês, para que a gente não esgote só na parte prática, e também dê subsídios a vocês para um aprofundamento teórico, tá? Então, foi esse material, hoje eu vou usar alguns recursos na aula, e o nosso tema de hoje é, tirei da criança e adolescente, jurisdição no Juizado da Infância e Juventude, que é sempre, eu sempre brinco, agorizada, é uma jurisdição que é um eletrocardiograma, quem atua na Infância e Juventude sabe, às vezes está calmo e às vezes vem umas situações de extrema urgência, de alta complexidade, e o que me parece sempre é que, se a gente tem um bom conhecimento da matéria, tudo fica mais fácil, a gente consegue compreender e ter as soluções de uma forma mais adequada. Tá, galera? Então é isso, vocês têm um materialzinho para aprofundar, essas são as informações iniciais, e daqui em diante vamos dar início ao nosso encontro sobre o direito da criança e do adolescente, tá? Qualquer dúvida que for surgindo, podem ir usando o chat, a gente vai trocando uma ideia, e a minha ideia de aula é separar em dois blocos, claro, sem intervalo, porque a gente tem pouco tempo, mas é, no primeiro bloco, a gente tratar mais da parte da proteção, essencialmente medidas de proteção, destituição do poder familiar e adoção, que na parte da proteção são as questões que a gente se depara mais na jurisdição do direito da criança e do adolescente. E no segundo bloco, a gente tratar do ato infracional e do procedimento para aplicação do ato infracional, tá? Esse vai ser o script, o panorama e o segmento da nossa aula. Pessoal, vamos lá. Vou compartilhar uma telinha com vocês aqui. A gente vai partir de uma premissa, tá, gente? Eu, claro, o tempo é curto, não tenho como aprofundar muito teoricamente com vocês. Mas a nossa premissa básica aqui, que vai ter alguma repercussão em algum momento, de algumas situações, tá? É a diferenciação entre criança e adolescente, tá? É uma questão bem básica, mas é sempre importante retomar que a criança é aquela pessoa até 12 anos incompletos, ou seja, de zero ao final dos 11 anos. A partir dos 12 anos, a gente tem a figura do adolescente até os 18 incompletos, tá? Depois tem subclassificações até os 6 anos, primeira infância, tá? E dos 15 aos 18 incompletos, nós temos o adolescente jovem, depois a figura do jovem dos 18 aos 29, depois a figura do adulto dos 30 anos aos 60 incompletos, e dos 60 completos, para frente, o idoso. Eu, infelizmente, já não estou mais na categoria do adulto jovem, já estou na categoria do adulto só, e alguns cabelos brancos já me entregam, tá? Essa é a premissa que a gente vai ter que partir, isso tem algumas repercussões ali no ato infracional, na questão da adoção, que eu vou deixar para a gente ver especificamente em cada ponto. A primeira questão que a gente vai trazer para vocês, pessoal, e quem atua no Juizado da Infância e Juventude, ou quem não atua e quer atuar, a primeira questão e a questão que a gente mais se depara são as questões que envolvem lesões a direitos do âmbito do direito da convivência familiar, ou seja, envolve a relação entre pai e filho, mãe e filho, pais e filhos, avós, descumprimento de deveres que envolvem a autoridade parental ou o poder familiar, colocação dessa criança em situação de risco ou lesão de direitos, e o que se fazer nessas hipóteses, tá? Isso certamente são os casos mais complexos que a gente pega e os casos mais recorrentes. Abuso sexual de padrasto ou pai ou mãe e filho, para dar um exemplo para vocês, agressão física e reiterada a filhos, evasão escolar, não submissão dos filhos a tratamento médico, abandono completo dos filhos, submissão aos filhos numa situação de completa indignidade e sem acesso a um mínimo vital, etc. Esses são os casos que envolvem, normalmente, a necessidade de aplicação de medidas de proteção. Só que para a gente entender o mecanismo de aplicação de medidas de proteção, normalmente demandas propostas pelo Ministério Público para a proteção de crianças e adolescentes, a gente precisa entender a lógica que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, traz em relação à situação da convivência familiar. A regra, meus caros, tanto pelo 227, quanto da Constituição Federal, quanto do 19, do ECA, é que crianças e adolescentes sejam educadas no seio da família natural, ou seja, pelo pai, pela mãe, pelo pai, pela mãe, pelos pais ou pelas mães. Essa é a regra. E essa é uma regra que deve ser obedecida, salvo se houver alguma situação excepcional. Mas, meus caros, além dos pais terem esse direito e a criança e o adolescente terem esse direito, os pais têm também deveres decorrentes da autoridade parental ou também conhecido do poder familiar. Deveres de bem educar, de bem criar, de não agredir, de respeitar os direitos da criança e do adolescente. Criança e adolescente hoje, meus caros, depois que está no material de vocês, a gente não vai conseguir entrar nessa parte teórica, mas crianças e adolescentes hoje são consideradas sujeitos de direitos. Têm os mesmos direitos do que os adultos, inclusive mais. É óbvio que, em relação a algumas situações, eles têm uma submissão aos adultos porque são pessoas em peculiar condição de desenvolvimento. Mas, a nível de direitos, têm os mesmos, inclusive de não serem agredidos. Aquela história que a gente é acostumado do tapinha na bunda ou de estar numa conversa e a criança querer se manifestar, a criança não se mete em conversa de adulto, juridicamente isso é inaceitável. Pode ser que moralmente, para cada um de vocês, exista uma concepção diversa, mas juridicamente é inaceitável. E aqui, meus caros, aqui, podem me dar o feedback se vocês estão conseguindo ver bem o material, se estão conseguindo ter um acesso adequado aqui. Mas, aqui, eu fiz um esqueminha para vocês, para vocês entenderem a lógica do que diversos artigos do ECA trazem para que a gente consiga melhor enfrentar as medidas... Tá, tá tudo certo. Beleza. Obrigado, Tássia e André. Tá? E Mari. Aqui, a gente tem, em suma, o resumo de toda a lógica da ideia da proteção da criança e do adolescente e da ideia do direito de convivência. Então, aqui, a gente parte da premissa e como prioridade mesmo que a criança seja criada na sua família natural. Quem é a família natural? Eu sempre brinco com os alunos. É aquele título da música do Legião Urbana, Pais e Filhos. E Pais e Filhos pode ser pai e filho, mãe e filho, mães e filho, pais e filhos, naquela ideia de uma concepção não rígida de famílias. Mas a ideia é essa, que os filhos sejam criados pela sua família natural. Não sendo possível porque... Ou porque os pais não querem, ou porque descumprem os deveres do poder familiar ou da autoridade parental ou por alguma outra situação. A segunda opção que a lei traz, e essa ordem, meus caros, deve ser sempre obedecida, é que essa criança e o adolescente seja, então, criada pela família extensa. E quem é a família extensa? A família extensa é aquela composta por parentes, e parentes a gente deve usar aquele conceito do Código Civil, em linha reta, colateral até o quarto grau, ou afins, naqueles graus do afins, e que a criança e o adolescente tenha um vínculo de sócio-afetividade. Então, tem que ter parentesco e vínculo de sócio-afetividade. Por quê? Porque já é um trauma tirar a criança e o adolescente da família natural. Quando vai se colocar na família extensa, além do parentesco, a criança deve ser colocada naquela... naquele parente que tenha um vínculo de sócio-afetividade maior, para que o trauma seja reduzido. Não dá para ficar com a família natural, não tem ninguém na família extensa, aí nós vamos recorrer, meus caros, em terceiro lugar, à família substituta. Nós vamos recorrer, em terceiro lugar, à família substituta, antes do acolhimento institucional. E quais são as figuras que compõem a família substituta? A guarda, que pode ser uma guarda a terceiros, não parentes, pode ser uma guarda que é aquela ideia do acolhimento familiar. Não sei se vocês conhecem os projetos das famílias acolhedoras, que tem em Santo Ângelo, já teve em Porto Alegre, tem em outros lugares, que são pessoas que se inscrevem nesse projeto e ficam ali para ter uma guarda temporária de algumas crianças e adolescentes para que elas fiquem ali até se resolver a situação, se vão voltar para a família ou se vão ser encaminhadas à adoção com a destituição do poder familiar. Tem a guarda, tem a possibilidade de tutela ou a possibilidade de adoção que depois a gente vai ver com um pouquinho de mais cuidado. Apenas, meus caros, quando não for possível se usar essa possibilidade da família na substituta, é que nós vamos partir para a última hipótese, que é a hipótese do acolhimento institucional. Ou seja, tem que ir à rede, quando nós encaminhamos, o caso do Ministério Público, tem que ter a rede visto, olha, não dá para ficar com a família natural, não dá para ficar com a família extensa ou substituta, não dá para ficar com a família substituta no terceiro lugar, aí nós vamos ter que recorrer ao acolhimento institucional para proteger temporariamente essa criança ou adolescente. Tá? É essa a lógica do sistema. É essa a lógica. Quando chega para nós um pedido no Juizado da Infância e da Juventude para que a criança seja retirada de casa e seja colocada num acolhimento institucional, ou seja, no abrigo, o Ministério Público vai ter que nos mostrar, olha, não pode ficar com a família natural, não tem ninguém na família extensa e não tem ninguém na família substituta. Claro, meus caros, que às vezes a situação é de extrema urgência e eles não conseguem antecipadamente percorrer isso, mas vai para o acolhimento institucional e a primeira coisa que o juiz tem que exigir é, olha, que é a rede busque se não há ninguém na família extensa ou uma possibilidade de família substituta para essa criança ou adolescente ficar. Essa é a lógica. Essa é a lógica que nós temos no nosso sistema. Tem um comentário aqui, agradeço, que em Sapucaia tem também o programa das famílias acolhadoras. Obrigado, André. Exatamente isso. Por exemplo, em Sapucaia, antes de tentar o acolhimento institucional, vai ter que se tentar verificar se pode ficar nas famílias acolhedoras. Mas, bom, gente, essa é a lógica para a gente partir e agora vamos entender o que são as medidas de proteção para depois a gente partir para a prática. Então, caros, o artigo 101 do ECA traz diversas medidas de proteção que elas são aplicáveis a crianças e adolescentes naquelas hipóteses do 98. O que diz o artigo 98? Hipóteses de lesão ou ameaça de lesão a direitos. Volto a dizer para vocês, abuso sexual, violência, física, abandono, invasão completa escolar, trabalho, em situação que não pode se trabalhar, enfim, uma série de situações. Havendo essas situações, meus caros, essas medidas do inciso 1 ao 6 são passíveis de aplicação administrativa e diretamente pelo conselho tutelar. Chega uma denúncia ao conselho tutelar de alguma situação que não seja tão grave, que não precisa tirar de casa a criança ou o adolescente, pode o conselho tutelar de ofício, sem intervenção judicial, encaminhar os pais responsáveis, encaminhar a criança ou adolescente aos pais responsáveis, orientar essa criança ou adolescente aos pais, determinar a matrícula e a frequência obrigatória dessa criança ou adolescente, inclusão em serviços e programas oficiais de proteção, apoio, aquela ideia da aplicação do CRAS, do CRES, da assistência social a essa família, requisição de tratamento médico, odontológico ou psiquiátrico à criança que sofre com alguma situação ou os próprios pais, inclusão em programa oficial e comunitário de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras, sobretudo aqui do caso dos pais ou das próprias crianças e adolescentes que sejam viciadas, isso aqui o Conselho Telor pode fazer de ofício, nem chega, nem deveria chegar à judicialização. Agora, quando o caso identificado de uma lesão ou ameaça de lesão a direitos importar na necessidade da retirada da criança ou adolescente de casa, ou seja, aplicação do acolhimento institucional, inclusão e programa de acolhimento familiar, ou seja, uso da família substituta, ou até dependendo da colocação na família extensa, essas três medidas de proteção dos incisos 7, 8 e 9 são submetidas à reserva de jurisdição, ou seja, dependem de demanda e de decisão do juiz. Alguns de vocês devem estar pensando, mas professor, eu já vi o Conselho Telar fazer isso, retirar a criança de casa e resolver o problema, meus caros. Aí o pulo do gato, tá? Leiam os artigos 101 parágrafo segundo e a reforma que esse artigo sofreu em 2009 e o artigo 136.1 que é originário do ECA. Qual a leitura de hoje que nós temos? Regra? Toda retirada da criança e do adolescente de casa dos pais depende de decisão judicial e tá submetida a reserva de jurisdição, ou seja, vai ter que ser acionado por algum daqueles que exercem as funções essenciais da justiça e haver decisão. Tudo tem exceção, né, meus caros? Tudo tem exceção. Então é possível o quê? Chegue aos ouvidos do conselho tutelar uma situação de que a criança e o adolescente está naquele momento sofrendo uma agressão física, está naquele momento sofrendo abuso sexual ou está naquele momento incompleto abandono numa situação de risco. O conselho tutelar vai ter que esperar encaminhar relatório para o Ministério Público entrar com a ação, para o juiz decidir? Não. Obviamente não. Nesta situação, meus caros, é possível que o conselho tutelar haja usando o seu poder de polícia administrativa, retire essa criança de casa para protegê-la, mas imediatamente deverá encaminhar relatório ao Ministério Público que deverá ajuizar a ação para aplicação de uma medida de proteção e aí o juiz vai convalidar ou não esse ato do conselho tutelar. Entenderam? Mas é imediatamente, gente, quando o conselho tutelar agir com esse poder de cautela administrativa que eles têm, de polícia administrativa, vai ter que encaminhar o relatório imediatamente ao Ministério Público, inclusive, sob pena de responsabilidade. Alguns de vocês devem estar pensando, mas professor, eu já vi situações que o conselho tirou de casa e a criança ficou meses fora e não tinha ação. Vou trazer um exemplo para vocês aqui, que eu já me deparei diversas vezes com isso. Diversas vezes. Diversas vezes com essa situação. E o que se faz? Olha, o modelo de decisão, obviamente, eu não identifiquei as partes, mas é um caso real. O fórum se observa nos autos, cuida-se de aplicação de medida de proteção pelo conselho tutelar sem que tenha havido a propositura da demanda judicial pelo Ministério Público. Olha o que eu trato aqui, gente. Como se vê de toda decisão judicial, tem também um cunho comunicativo, refiro aqui que embora a iniciativa do conselho tutelar tenha a melhor das intenções, salvar e guardar os infantes, não caberia ele adotar tais providências. Sem prejuízo para as medidas cautelares de polícia administrativa para proteger o infante dessas questões, as questões envolvendo o afastamento da criança e do adolescente de casa estão submetidas à reserva de jurisdição. Ressalto aqui que o artigo 136.1 do ECA sofreu a revogação tácita pela lei 12.010 de 2019 devendo a interpretação, deve ser interpretado que o conselho tutelar deve adotar as medidas somente aquelas do inciso 1 ao 6. portanto, imediatamente após o recebimento da denúncia ou a adoção das medidas cautelares de polícia administrativa, deve o conselho tutelar encaminhar a questão ao Ministério Público. Tá? E aqui eu já identifico que está numa situação irregular, tá? Que chegou ao nosso conhecimento que a criança está no abrigo e não tem demanda ou decisão judicial, portanto, determinei vista ao Ministério Público que propõe a demanda judicial de medida de proteção sob pena de extinção. Tá? Viram aqui, meus caros, que é exatamente isso que eu estou explicando para vocês. Quando o conselho tutelar adotar isso, deve o Ministério Público imediatamente entrar com a ação. Tá? E se vocês souberem trabalhando no Gigi, olha, tem uma criança ou um adolescente acolhido, mas não tem demanda, façam isso, extinguem o Ministério Público para entrar com a ação. Sou pena de se caracterizar uma ilegalidade. Tá? Sou pena de se caracterizar uma ilegalidade. Boa. A nível de teoria, meus caros, isso aqui, ó. A nível de teoria sobre medidas de proteção em geral, é isso, tá? É isso. Eu reitero para vocês que aquelas que importam na retirada da criança ou adolescente de casa estão submetidas à reserva de jurisdição, precisa de ação judicial para que os pais também constam no polo passivo e possam se defender. Gente, eu já peguei casos que a criança ou adolescente tinha sido retirada de casa há três anos. Em situações de famílias humildes, os pais nem sabiam o porquê. quando eu peguei e saniei e mandei trazer os pais para responder, o pior, se verificou que nem era o caso de tirar a criança e o adolescente de casa. Nem era o caso. E meus caros, pensem, depois de estar três anos com outra família, imaginem o dilema que não foi para a gente conseguir restabelecer os laços e essa criança voltar para casa. Então, todo cuidado é pouco. Tá? Já vimos a primeira parte ali da lógica do sistema, essa questão dos limites do poder do conselho tutelar e da reserva de jurisdição que temos que cuidar. Agora vamos tratar um pouquinho, pessoal, da questão do acolhimento institucional. Conforme eu disse para vocês, o acolhimento institucional é a última via. Apenas quando não se puder adotar as outras alternativas, a gente vai partir para o acolhimento institucional. Sempre tem que ter demanda judicial. Os pais têm que constar no polo passivo. Tá? E qual o objetivo, meus caros, isso é muito importante, qual o objetivo da aplicação de uma medida de proteção? Normalmente, um acolhimento institucional. Qual o objetivo? Primordial. Primeiro objetivo. se trabalhar a família para que a criança e o adolescente sejam reintegradas à família natural. Esse é o objetivo principal. Tá? Se não for possível, se tenta a família extensa. Tá? Vê se daqui um pouco tem como recolocar essa criança acolhida institucionalmente num avô, num tio ou alguém. Se não for possível, o que vai ter que se fazer? Partir, que agora a gente vai ver depois, para a destituição do poder familiar. Vai ter o processo de aplicação de medida de proteção, que às vezes é acumulado, o processo de destituição do poder familiar. quem trabalha no Gigi deve ver muito isso. Tá? Mas o que vocês vão fazer? Olha, gente, esgotamos as possibilidades aqui de família natural e família extensa. Comunica ao Ministério Público esse parecer da rede. O Ministério Público vai ter que entrar com uma ação de destituição do poder familiar. E para quê? Se entra com a ação de destituição do poder familiar para se destituir o poder familiar dos pais, biológicos ou socioafetivos, mas sobretudo registrais, para que, gente, após isso, a criança seja colocada nos cadastros de adoção para que seja encaminhada para uma família substituta. É essa a ideia. Tá? É essa a ideia. Por quê? Se não tiver registro a criança dos pais, beleza, não precisa destituir porque já está destituído. Mas se tiver registro, precisa destituir previamente para ser encaminhada para a adoção. E a nível de acolhimento institucional, algumas questõezinhas, gente, tá? Primeiro, o acolhimento institucional é excepcional porque é a última rácio e sempre temporário. Por quê? A gente vai ter que decidir no acolhimento institucional com a maior brevidade possível porque, gente, o tempo do processo não é o tempo das crianças e adolescentes. Passado um, dois anos, pode ser que essa criança já não consiga a adoção. A gente vai ter que definir ali se vamos tentar reintegração ou se vamos partir para a adoção. Essencialmente é isso que vai se fazer. Essencialmente é isso. Mas, bueno, além disso, meus caros, tem algumas coisas do acolhimento. Prazo máximo do acolhimento, de regra, é 18 meses, podendo se prorrogar porque, em alguns casos, a gente não consegue encaminhar para a adoção. e de três em três meses a gente vai ter, que alguns devem estar acostumados, aquela chamada audiência concentrada. Que por uma resolução do CNJ era de seis em seis meses, veio o ECA e alterou essa necessidade de revisão para três em três meses. Essa audiência concentrada chama toda a rede de proteção, Conselho Tutelar, Ministério Público, Defesa, CRAS, CREAS, se conversa, a situação da criança e do adolescente se vê que isso vai se fazer. Essencialmente é isso. pode voltar para casa, não pode, pode ir para alguém na família extensa, não pode, tem que se partir para uma destituição do poder familiar, é ali isso que se decide. É mais ou menos isso. E ali no acolhimento institucional, gente, a criança vai ter todo um plano, um PIA, plano individual de atendimento que vai ter toda a evolução dela. Mas, boa, isso é uma suma do que acontece. Depois a gente vai ver a questão da destituição do poder familiar. Vamos partir para alguns casos concretos aqui para vocês, meus caros, de algumas situações que eu já peguei. Trazer algumas decisões para vocês. Trazer uma decisão que era uma situação de uma medida protetiva de uma guarda de um avô. vamos ver. Vamos ver. aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Bom, caso concreto aqui, tá, gente? O Ministério Público ajudou uma ação de suspensão do poder familiar com um pedido de aplicação de medidas protetivas, tá? Aquela situação que eu disse pra vocês. Normalmente, quando é uma situação muito grave, abuso sexual, lesão grave, o Ministério Público já entra com aplicação da medida protetiva, pedindo, e também pedindo a suspensão e depois a destituição do poder familiar, porque acumula numa ação para que ela vá mais rápido, tá? Isso é o que normalmente acontece. E aqui, meus caros, eu faço o enfrentamento da questão nessa decisão, tá? Faço o enfrentamento. Primeiro, obviamente, trato do direito ali, das situações, e passo a entrar no caso, né? Digo que o Ministério Público foi chamado, o conselho tutelar foi chamado na escola, visto que a criança ali tinha hematomas no rosto e nas mãos, um porte no lábio superior, que seriam advindos numa chinelada da genitora, tá? Aí conta a história que teria roubado o dinheiro da mãe, que a mãe teria batido nele, tá? E aí sobrevém a notícia que o conselho tutelar teria sido colocado na... teria colocado essa criança na guarda do avô paterno. Tá? Sem que tenha encaminhado diretamente no Ministério Público, que já é um erro, tá? Aí vem relatório de informações do Ministério Público, tá? Comunicadas agressões aqui contra o conselho tutelar e tal. E, meus caros, eu chego à conclusão de que temos uma situação de risco, tá? Tem uma situação de risco, tá? E também chego à conclusão de que os avós são a figura mais adequada. Por quê, meus caros? Sigo aquela ordem, tá? Não dá pra ficar na família natural, vamos tentar a família extensa ou a família ampliada. E aí concedo à guarda provisórios avós, já determino a realização de estudo social, tá? Na residência, pra ver como tá. Já determino o conselho tutelar pra que traga os relatórios, já oficio ao CREAS pra que traga os relatórios também, e já determina a situação dos réus, tá? Então, sempre, pessoal, sempre quando estiverem no direito da criança ou do adolescente, tratando de alguma questão, numa liminar ali, numa tutela provisória, já antecipem, tá? Se tem que fazer avaliação psicológica, estudo social, pedir os relatórios que o conselho tem, ou que o CREAS tem, já acompanha a situação, já na decisão inicial, já façam isso. Já tragam tudo. Por quê, gente? Porque eu reitero pra vocês, tá? Reitero. O tempo das crianças e adolescentes não é o tempo do processo. A gente tem que voar com os processos pra dar chance pra essas crianças e adolescentes de uma nova família, de uma nova vida. Tem que ser uma condição rápida e a gente tem que antecipar as coisas que são possíveis. Tem que antecipar, tá? Aqui a gente tem uns relatos aqui, pelo Mike, aqui, que o Ministério Público ajuiza a ação de acolhimento e não a medida de proteção quando a criança é afetada do núcleo familiar. Isso acontece no plantão MP, não pede nada além do próprio acolhimento, acaba confundindo um pouco. Está correto o procedimento? Não, na verdade, aqui, Mike, o MP deveria... Na verdade, o acolhimento é uma hipótese de medida de proteção, tá? Ele pode solicitar a aplicação de uma medida de proteção, tá? Como o acolhimento institucional, sendo isso uma medida e depois entrar com a destituição. Sem problema nenhum. Pode fazer isso, tá? Ou, muitas vezes, o Ministério Público faz no pedido a aplicação de medida de proteção sem definir. E, na liminar, pede o acolhimento. Por quê? Porque fica um pedido mais genérico que o juiz, daqui a pouco, na sentença, pode aplicar alguma outra medida de proteção, tá? A Karina traz que em São Lourenço também entram com a ação de acolhimento, tá? E o Mike disse que, para o mesmo caso, em muitas oportunidades, as duas ações. Então, vem acolhimento e, posteriormente, medida de proteção. Não, aí... não tem razão de ser isso aí, tá, Mike? Não tem razão de ser. Porque, como o acolhimento é uma espécie de medida de proteção, entrar como e depois com outra não teria razão. A única possibilidade que a gente poderia trabalhar é se usar uma tutela antecipada em caráter antecedente para se aplicar o acolhimento numa situação de urgência e depois fazer uma emenda depois da decisão para, aí sim, virar uma demanda de medida de proteção. Assim, processualmente, agiria mais correto, tá? Não sei se eu respondi as suas dúvidas, Mike e Karina. Se tiver sobejado alguma dúvida, podem reiterar. Mas é isso, tá, meus caros? É isso. E, confesso a vocês que, para mim, o mais adequado, sendo possível, que o Ministério Público já ingresse de aplicação de medida de proteção junto com a destituição. Porque já tem uma situação grave e tu vai investigar as duas coisas juntos. Se chegar ao final e se entender que houve, tu vai confirmar a medida de proteção aplicada e já vai definir a destituição. E essa criança, com trânsito e julgado, já vai poder ser encaminhada para a adoção. Dá até para instar o Ministério Público a isso, dependendo do caso, tá? Bueno, meus caros, tem esse caso que eu trouxe para vocês, que é um caso que houve à guarda pelos avós. E tem outro caso que também não é incomum, que eu vou trazer para vocês aqui, eu vou colocar na nossa tela, que é um caso que o Ministério Público entrou com a destituição familiar junto com o pedido de aplicação das medidas de proteção e junto pediu a suspensão do poder familiar. Por quê, gente? A suspensão do poder familiar se usa como uma medida provisória, porque se suspende o poder familiar para que esses pais não tenham a possibilidade de exercer os direitos decorrentes da autoridade parental por um tempo, mas a suspensão que pode ser em sede de tutela provisória de urgência, ela pode ser revertida, dependendo da situação. E muitas vezes, meus caros, algumas denúncias não se confirmam, inclusive de abuso sexual. Já peguei casos que não se confirmou, que era, inclusive, uma vingança ali, da mãe em relação ao pai, pode acontecer do pai em relação à mãe, mas às vezes a gente observa isso. Bom, e é um caso, meus caros, que exatamente trata de abuso sexual, que eu trouxe para vocês, que a menina teria se queixado à mãe alegando que o papai mexe muito e dói na genitália. Sempre aqueles casos mais tristes. Eu sou pai, pai de uma menina, então isso realmente mexe muito com a gente. Também a genitora tinha colocado que o ânus e a vagina estavam apresentando vermelhidão. Teve exame pericial, né? E aqui, meus caros, uma situação que eu trago para vocês que aqui eu enfrentei, tá? Só vou fechar aqui e depois eu volto. Que é a seguinte. O direito da criança e do adolescente trabalha com uma lógica, tá? Que se chama hoje de escândalo probatório de análise de convencimento. Que a lógica é a seguinte. Sobretudo para análise de tutelas provisórias de urgência. Havendo dúvida razoável, claro, né, gente? Se for alguma dúvida, a gente sempre vai ter. Mas assim, tem que ser uma dúvida razoável e fundada. Havendo uma dúvida razoável e fundada, tem que se agir para proteger. Tem que se agir para proteger. Tá? A dúvida aqui tem uma destinação diversa em relação ao réu no processo penal. Em relação ao réu, seria para absolver. Para absolver. Na proteção, a dúvida age para proteger a criança e o adolescente. Tá. Tem um contexto, tem dúvida, se houve, mas uma dúvida fundada se houve abuso sexual. Age para proteger. Protege essa criança primeiro. busca esclarecer com a maior agilidade possível a situação, mas protege. Tá? E essa situação que eu vou trazer de novo aqui, foi exatamente isso. Se colocou que a palavra da vítima aqui tem muita importância, da mãe, que deve-se agir para proteger. Tá? E aqui eu trago, ó. Tanto como mencionado a Lures, o bem-estar dos menores deve ser sempre reservado com prioridade, havendo na dúvida o dever de proteger. Em outras palavras, justifica-se que, nesse momento, seja suspeito, ou seja, suspenso o poder familiar do pai, porque pode ter havido o caso. Então, suspender, suspender o poder familiar e também proibir as visitações, né? Determine o conselho tutelar acompanhasse o caso a fim de verificar a veracidade e da declaração do menor também, né? Determinei que o CAPES fizesse o acompanhamento psicológico, já determinei a citação aqui, né, meus caros? Nessa situação, inclusive, tá, pessoal? O depoimento deveria ser colhido daquela forma, um depoimento especial já para todos os sensíveis e criminais. A polícia, ó. Chegado na polícia essa situação, o delegado já deveria representar o Ministério Público para entrar com uma produção antecipada de prova para se fazer esse acolhido depoimento e nunca mais precisar ser ouvido sem criança ou adolescente. Nem sempre acontece, tá? Bom, o... Bom, o Mike já disse que respondeu. Mas, em suma, pessoal, em relação às medidas de proteção, é isso, tá? É isso. O que chega para nós, essencialmente, é aquelas situações graves, que precisa tirar a criança ou adolescente de casa e que a gente precisa decidir. São situações complexas, difíceis, de decidir, às vezes, com provas complicadas. Mas, assim, primeiro vocês vão ter que entender a lógica de saber qual caminho percorrer para o acolhimento institucional ser a última possibilidade. O que se fazer no processo, agilizar o processo, se buscar a destituição, se for o caso, mas com a prioridade sempre da reintegração familiar, tá? Conduzir esse processo com agilidade, sempre antecipar as perícias, tá? E assim, pessoal, muita gente me pergunta, o processo de aplicação de medidas de proteção tem sentença? Sim, tá? Tem sentença. Chega ao final da instrução, faz a sentença, meus caros. Inclusive, os pais vão poder recorrer se não concordarem. Mas e depois a sentença se ficar acolhendo? Bom, depois vocês ficam controlando a execução da medida protetiva aplicada, como se fosse um cumprimento, meus caros. Sem problema algum. Ah, mas muitos juízes não sentenciam e tocam o processo como se fosse de fiscalização. Ao meu ver, está errado. Tá? Ao meu ver, está errado. Por quê? Inclusive, a gente vai estar tirando, subtraindo o direito dos pais de recorrer à decisão. Então, tem que sentenciar. Beleza, pessoal? A gente precisa dar uma corridinha, óbvio. Estou tentando ser o menos corrido possível para explicar bem para vocês. Nós falamos do acolhimento institucional. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a destituição do poder familiar. como eu disse para vocês, a destituição pode ser acumulada com a demanda de aplicação de medida de proteção ou também a destituição pode ser depois ou de forma autônoma. A destituição do poder familiar, meus caros, apenas uma breve análise teórica, ela é uma hipótese de extinção do poder familiar que pode se dar pelas causas normais, morte dos pais, emancipação, maioridade, adoção, ou a extinção pode se dar pela destituição. E a destituição do poder familiar, isso é importante trazer para vocês, é uma espécie de sanção cível. Sanção cível e grave. Pensem, meus caros, que vocês estão retirando dos pais o poder familiar, estão retirando dos pais os vínculos, qualquer espécie de vínculo com os filhos. Então, é muito grave. Então, se trata de uma sanção cível e por isso que o processo de destituição do poder familiar, tá, gente? Se trata, talvez seja novo para muitos, mas se trata de uma espécie de processo civil sancionador. E dentro desse guarda-chuva do processo civil sancionador também está, por exemplo, a improbidade administrativa. Gente, sanções civis muitas vezes podem ser mais graves que sanções penais. E a destituição do poder familiar é gravíssima, tá? Ali no materialzinho de vocês estão os casos, não vou conseguir entrar com vocês, obviamente, todos os casos de destituição do poder familiar, mas o que vocês devem ter em mente quando conduzem esse processo é se trata de um processo civil sancionador, se trata de uma espécie de sanção civil, então, meus caros, tá, se aplicam os princípios de direito sancionador aqui, inclusive, para fim de decisão final, tá, de se exigir uma prova um pouco mais robusta do que normalmente se exige no processo civil para se destituir, tá, porque é uma espécie de sanção. Mas, bueno, como funciona esse processo de destituição do poder familiar, meus caros, que fiz um esqueminha para vocês, tá, fiz um esqueminha para vocês para a gente ganhar tempo e ficar também mais claro, tá aqui, tá, o nosso esquema da destituição do poder familiar. A inicial ali tá, tá regulado no artigo 156 e no 101 parágrafo décimo do ECA, tá, vem a inicial com o pedido de destituição do poder familiar, pode ser pelo Ministério Público ou por outro legitimado, não necessariamente pelo MP, normalmente, é uma ação proposta pelo Ministério Público. Já, meus caros, na análise da inicial, quando o juiz recebe a inicial, já pode ser analisado a suspensão do poder familiar pelo 157, aplicação de uma medida de proteção e, meus caros, aquilo que eu disse pra vocês, antecipação da fase instrutória. Aqui tem previsão expressa. Já quando receber a inicial, o juiz já vai ter que determinar o estudo social e determinar alguma perícia multidisciplinar, pode ser que seja uma perícia psicológica, psiquiatra, etc. Já no recebimento, então, vai ter que decidir suspensão, aplicação de medidas de proteção, sendo o caso, e antecipação da instrução. E, de preferência, se for o caso de suspensão do poder familiar e aplicação de uma medida de proteção, ouvir a criança e o adolescente antes. Por quê? Porque há o direito da criança e do adolescente de ser ouvido. E mais, pra alguma destituição e adoção, sobretudo, a vontade do adolescente muitas vezes deve ser respeitada. A criança deve ser ouvida e considerada e o adolescente respeitada, porque a gente sabe que o adolescente para ser adotado por uma família deve concordar. A criança deve ser ouvida apenas. Essa é uma das diferenças entre os institutos de criança e adolescente. Bom, se faz a antecipação da instrução, já se deferem essas provas e se determina a citação. Tá? Análise determina a citação. Os caros, hoje, tranquilo, tá? Antigamente, só tinha a prisão de citação pessoal. Hoje, pode-se adotar tanto a citação por edital quanto por hora certa. Por quê? Casos, gente, que se pegavam normalmente. Pais viciados, craqueiros, que estão na rua, que nunca se achavam e aí se formavam um grave problema porque não tinha previsão de citação por edital e aí tinha uma discussão se poderia ou não. O ECA, hoje em dia, sepultou esse problema. Pode a citação por edital. Em muitos casos, são esses de mães viciadas que tiveram os filhos, largam os filhos, estão na rua e não se acha. Então, é possível, se tem essa citação, 10 dias para defesa. Se houver revelia, gente, em muitos casos, há revelia. Por que que já está no esqueminha de vocês 5 dias para o MP para aparecer e sentença 5 dias? Obviamente, 5 dias para o MP se não for o autor, se atuar como fiscal da ordem jurídica. Por que, meus caros, por que que não vai ter instrução aqui com a revelia? Porque a instrução não já foi antecipada. E por isso, a ideia é de se antecipar a instrução. E por que mais? Porque conforme está em vermelhinho ali, esse processo de destituição tem que acabar em 120 dias. Ah, professor, mas do início, da inicial até a sentença, 120 dias. Sim. Por quê? Porque a gente tem que correr, meus caros, com o processo para dar uma oportunidade sendo caso para crianças e adolescentes. Pode prorrogar? Uma vez, pode. A CNJ fica em cima, vocês sabem, tem os relatórios, precisa informar isso aí. Então, 120 dias. Se apresentado a contestação, gente, aí segue o rito ordinário. Vai ter que fazer a instrução, sendo o caso ali as alegações orais e depois a sentença. Mas esse insumo é um procedimento. Sobretudo, meus caros, o que tem de nota especial aqui é, além do prazo de 120 dias para a conclusão, então, elevadíssima a prioridade quando tiver nesse processo, essa antecipação da instrução. Cuidem isso. E assim, gente, é um processo que tem que cuidar e conduzir rápido. Tá? E conduzir rápido. Pode acontecer exatamente aquilo que eu disse para vocês. Vem junto com a medida de proteção, está acolhido institucionalmente. Chega a rede de proteção e diz para vocês as assistentes sociais ali. Olha, olha, doutor, não tem ninguém da família ali que tenha a condição de ficar. Vai ao MP, entra com a decisão do poder familiar, se dar andamento aqui na situação, tá? Para realmente não ser de hipótese de reintegração familiar, se destituir e aí a gente parte para a adoção. Por que, meus caros? A criança e o adolescente, conforme a gente vai ver ali depois na adoção, só pode ser colocada nos cadastros de adoção, tá? Porque tem dois cadastros de adoção, daqueles que querem adotar e daqueles disponíveis para adoção, que são as crianças e adolescentes. A criança e o adolescente só vai poder ser colocada no cadastro de regra, tá? De regra, com o trânsito em julgado desta demanda de destituição do poder familiar. Por que que eu falei de regra? Porque em hipóteses excepcionais, por exemplo, o Tribunal de Justiça aqui vem autorizando que ou essa criança seja colocada no cadastro antes do trânsito julgado, com a sentença, naquela hipótese, por exemplo, gente, de uma mãe que já teve três ou quatro destituições dos filhos, que se sabe que não vai ser possível reintegrar, que não vai cumprir os deveres do poder familiar. Então, gente, não tem por que esperar. Há uma elevadíssima probabilidade. Então, antes mesmo do trânsito julgado, se autoriza a colocação. Ou, letra B, gente, o que se usa muito, tá? E aí, uma alternativa para quem atua no GIG é o seguinte, tá? Tem uma alta probabilidade dessa destituição dar certo. O que isso vai se fazer? Ver quem é o primeiro na ordem cronológica daqueles que querem adotar no cadastro de adoção que tem interesse em ficar com essa criança ou adolescente. e se concede a ele uma guarda aprovisária. Já liminarmente, suspeite o poder familiar e quando vai aplicar a medida de proteção dá a guarda a essa pessoa que tá em primeiro na fila pra adotar. O que vai se ganhar com isso? Vai se antecipar o estágio de convivência. A criança já vai estar com a família quando chegar no processo de adoção com a sala armada. dá pra fazer isso? Dá. Muita gente faz, mas tem que ter cuidado também. Tem que ter cuidado porque às vezes não querem devolver a criança e tem que ser naquelas hipóteses realmente de alta probabilidade de destituição do poder familiar. Ok? Em relação à destituição? Vamos ver, tem uma pergunta aqui. Giovana, doutor, em medida de proteção comum que não seja requerida a destituição, o senhor cita os pais para defesa em 10 ou 15 dias? Boa pergunta, tá, Giovana? Isso, eu vou compartilhar com vocês aqui. Olha o que diz o parágrafo segundo do ECA. Sem prejuízo das medidas emergenciais para a proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e das providências do artigo 130, o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é da competência exclusiva da autoridade judiciária e importará na deflagração a pedidos do Ministério Público ou de quem tem legítimo interesse de procedimento judicial contencioso, ou seja, precisa de ação e precisa de réus, no qual se garanta aos pais ou responsável ou exercício ou contraditório ou ampla defesa. É isso, tá, Giovana? O que se diz acerca, ou seja, precisa de processo judicial e os pais têm direito à ampla defesa. Não se tem um prazo ali, tá? Não se tem um prazo. O que eu adoto, tá? O que eu adoto para essa resposta? eu adoto prazo de 15 dias aplicando o prazo geral do CPC. Não aplico os prazos específicos do ECA, tá? Acho que é algo possível de se adotar, tá? Muitas vezes são questões complexas e, como vocês sabem, no ECA os prazos se contam de forma diferente, né? Se contam em dias corridos pela necessidade de celeridade, não em dias úteis. Mas, Giovana, há uma certa discussão sobre isso, tem muita gente que entende que é 10 dias, tá? Por quê? Porque se aplica um prazo menor em razão da necessidade de processo andar mais rápido, tá? Pelo princípio da especialidade. Eu entendo que, como o CPC se aplica subsidiariamente ao ECA, isso é expresso, deve se aplicar o prazo de 15 dias. Tá legal? Mas, assim, se tu aplicar 10 ou 15 dias expressamente e der antecipadamente a informação à parte demandada respeitada do dever de cooperação aí, parece que vai ver nulidade. Tá? Beleza, gente? Vamos pra última parte da parte da proteção que a gente lida mais no dia a dia. Tá? Isso. A Giovana traz ali que tem uma dúvida, essa dúvida é bem fundada, tá? É bem fundada, exatamente, o ECA prevê 10 dias pra todos os recursos, salvo embargos e declaração. tem essa questão da contagem do prazo em dias corridos como antigamente, não em dias úteis. Tem essa discussão de 10 ou 15, mas reitero, não vai ter nulidade. E aí